É nos lameiros verdejantes da terra fria transmontana que se cria a melhor carne da região. A vitela mirandesa é uma raça autóctone de origem protegida, alimentada exclusivamente com o que dá a natureza. As mães só andam no lameiro a pastos naturais. Os filhos, depois, claro, podemos dar farinhas produzidas em casa, como centeio, cebada, aveia, etc. Tem um crescimento bastante lento e, portanto, será esse um dos motivos porque o contexto da carne, penso que é a única no país. É essa carne de qualidade garantida que abastece muitos restaurantes da região onde a posta mirandesa é prato típico. Para haver uma boa posta, a matéria-prima, neste caso, tem que ser excelência. Neste caso, escolhemos a alcatra, que é a peça mais nobre. Cortamos mais ou menos dois dedos de grossura para fazer a verdadeira posta mirandesa. Como podem ver aqui, eu corto ao contrário do veio para a carne ficar ainda mais tenra. Porque se não for ao contrário do veio, a carne torna-se mais dura, mais rígida. Portanto, neste caso, aproveitamos muito melhor toda a peça e toda a sua textura e toda a tenrura da carne. As brasas já estão conforme devem estar, portanto, o lume bem forte para a carne não cozer em vez de assar. Eu vou colocar, portanto, a posta. Obviamente que na posta agora tenho que colocar sal grosso. O sal deve-se, portanto, introduzir inicialmente na carne, que é para a carne ficar mais suculenta. A verdadeira posta mirandesa deve-se comer mal passada. O indicador que demos da carne, a própria carne nos diz, é que quando começa a sangrar, nós devemos virá-la, portanto. E assim sabemos que a carne vai ficar mal passada. E, portanto, está na altura de virar. Outra das particularidades é que esta carne só pode ser virada uma única vez. Porque quantas mais vezes virar, mais dura fica e mais seca. Esteve três minutos de cada lado, portanto, está perfeitamente ótima esta posta. Vamos retirar. A verdadeira posta mirandesa é acompanhada com batata a murro e grãos salteados. Nós aconselhamos um molho, mas simplesmente para a batata, porque a própria carne já tem suculência e sabor suficiente e não precisa de rigorosamente mais nada. Este molho tem azeite, alho, vinagre e um bocadinho de clorão. O Académico é um dos restaurantes autorizados a servir a verdadeira posta mirandesa autenticada, com um certificado que inclui o BI do animal e a indicação do seu criador.